Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham uns 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? A gente vai ficar aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, teste, que é o seguinte, a gente vai testar os diferentes cabos no CSGO. A gente pensa, quando a gente monta o PC, a gente sempre quer montar tudo do bom, do melhor. Melhorar a placa de vídeo, melhorar processador, placa mãe, HD, colocar SSD, MVME, não sei o que, que você quer colocar tudo do bom, do melhor. Mas a gente, às vezes tem uma coisa simples, que a gente às vezes não pensa nos cabos. Afinal, a gente pensa que cabo é tudo igual, mas de fato é tudo igual. Se você pegar um cabo, em vez de que é baratinho, colocar um melhor, de fato tem diferença? Tipo, ou a diferença é tão grande assim que vale a pena o investimento e tal? Então hoje a gente vai testar, né? Porque basicamente a gente vai testar cabo de internet. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, sobre o CSGO, que basicamente eu fiz um vídeo falando sobre cabo versus Wi-Fi. Então, basicamente eu fiz a comparação do cabo versus Wi-Fi, tem um link na descrição aqui, caso você queira ver depois desse vídeo, que é bem interessante e foi surpreendente o resultado. De fato, teve tanta diferença assim, se eu jogar no Wi-Fi ou jogar no cabo, porque muita gente tem essa dúvida, até mais ou menos sabe o resultado, mas de fato não sabe exatamente os parâmetros corretos. E hoje a gente vai fazer uma diferença. A gente vai testar cabos, só que a gente vai pegar um cabo, que é o mais atual possível, e um cabo que geralmente tem muitas residências. De fato, se você trocar para o mais atual, tem tanta diferença assim? É isso que a gente vai ver. Que a gente vai utilizar dois cabos. Primeiramente, esse é o cabo que eu utilizava antes, que é o cabo CAT 5E, que é um cabo de internet. E para quem não sabe como você saber o nome do seu cabo, é basicamente só você seguir a linha e até você encontrar um CAT. Aqui eu vou mostrar para vocês. O foco não está dos melhores, mas dá para notar que está escrito CAT 5E. Agora melhorou, agora melhorou o foco CAT 5E, tá? Então basicamente esse é o cabo que eu utilizava na minha internet. Só que, tipo, ele atendia todos os meus parâmetros, né? O que veio pela própria operadora. Só que aí eu acabei trocando, né, por esse cabo aqui, tá? É que não dá para mostrar muito porque ele está conectado literalmente lá atrás no PC. Mas exatamente é o cabo, é o CAT 6, tá? Então a gente vai testar o CAT 5E versus o CAT 6, né? Que ele tem umas diferenças, que eu acho que os megahertz dele é maior, vamos ver se ele é mais estável, né? Se vai ter, quem sabe, até um ping melhor e tal. Então vamos ver se de fato esse cabo melhorou. Porque, tipo, a diferença do cabo parece que não é tão grande, mas de fato tem diferença nos seus preços, que eu vou explicar para vocês. Eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa aqui na internet, e eu estava pesquisando o cabo CAT 5E, né? Que é esse cabo aqui que eu tenho, tá? A cor não interfere em nada, né? Só que o cabo é amarelo, mas enfim. O cabo CAT 5E, eu estava vendo na internet, eu encontrei o preço mais barato, ele custando R$7,90 por 2,5m. Então R$7,90 por 2,5m. Então aí tudo bem, o preço em conta. Só que o cabo CAT 6, né, o cabo CAT 6, ele estava R$14,08, então é mais caro, né, quase o dobro, por 1,5m. Então, tipo, tem 1m a menos do que o outro, e é quase o dobro do preço. Então, tipo, tem uma diferença aí considerável para um cabo, né? O dobro do valor e o 1m a menos, né, que é quase metade do comprimento, então... Então será que vale a pena o investimento de você largar o seu cabo CAT 5E para o CAT 6? Né, afinal é isso. Lembrando, caso você tenha um cabo que seja inferior ao cabo do CAT 5E, né, sei lá, um CAT 5, um CAT 4, que eu acho que aí, eu acho que já precisa de um upgrade. Aí, desconsidera o valor, porque os valores seriam muito mais baixos e piores, tá? Então, lembra, o CAT 5E é até atual. Então, se você estiver abaixo, pense que os resultados serão abaixo. Então, vamos fazer os testes e ver a comparação. Porque, basicamente, a gente vai fazer primeiro um teste no speedtest, que ele tem três parâmetros, que é bom para a gente se orientar. Que, basicamente, o primeiro vai ser o ping, a gente vai testar se, de fato, teve melhoria de ping ou não. Depois, a gente vai testar o download e o upload, apesar que já tem todas as minhas necessidades. Mas, tipo, vamos ver se, tipo, pelo menos um extraiu mais download e upload depois, ou se tem margem de erro, também vamos ver. E também a gente vai testar o ping na ZC versus na Valve, se, de fato, tem melhorias do ping. Porque ping é uma coisa essencial no teste segundo. Quanto mais baixo, na teoria, é melhor. Então, você tem mais vantagem no seu adversário. Afinal, se isso fizer uma diferença, sei lá, de um, dois de ping a menos, cara, já seria um upgrade considerável. Então, a gente vai fazer esses testes aqui, se, de fato, valeria a pena o investimento. Bom, galera, vamos fazer o primeiro teste, né, eu tô utilizando o cabo CAT 5E aqui no Speedtest. E, primeiramente de tudo, o que eu vou explicar é que eu desliguei todos os equipamentos aqui da minha residência. Então, basicamente, eu não tenho nada, literalmente, ligado em questão de puxando de internet, seja televisão ou qualquer outro aparelho. Até eu coloquei os celulares, todos os celulares aqui, em modo avião, pra que, mesmo eles meio que desligados, eles sempre vai querendo puxar uma internet. Então, eu acabei colocando o modo avião pra não puxar nada. E, sem contar, a minha internet, via das dúvidas, é 240 MB de download e 20 upload. Vou até fazer o teste, vai. Vai que eu tô recebendo a menos como contratado, né? A teoria é pra eu receber, pelo menos, 240 ou mais, né? Então, vamos lá. Vamos testar, fazer o primeiro teste aqui, cabo CAT 5E. Então, a gente vai usar os parâmetros. Vamos ver o ping. Ele acabou pegando um servidor aqui da própria, do meu próprio estado, né, do Rio de Janeiro. Ó, já bateu 240, isso é bom. Pelo menos bater, ô, 250, tá bom, tá bom. Vamos ver. E o upload. Meu upload contratado é 20 de upload, né? O ping deu 8, tá? Um ping bom pra um servidor local, né? 20, ó, já bateu 20. Vai bater 21, não sei quem sabe. Opa, 21, nice. Tô até ganhando um pouquinho de internet aí de graça. Então, beleza. Então, vai bater 21 em alguma coisa. 253,56 e 20. Não, não foi 21, não. Foi 20,81, né? O que normal tava contratado. Então, beleza. Esse aqui foi os meus parâmetros. Já coloquei aqui no bloco de notas, tá? Então, deu 8 de ping, né? 253, né? De download, né? E 20 de upload. Agora, vamos testar o CAT6. Então, vamos lá, galera. Cabo devidamente trocado. CAT6 agora. Vamos fazer o teste, tá? Lembrando que se tiver uma diferença bem pouca, leve em consideração isso, que é margem de erro, tá? Porque, na teoria, o download e o upload não é pra mudar muita coisa. 8 de ping, tá? Então, é uma coisa interessante que o ping se permaneceu, tá? Então, de fato, aí, em ping, não tivemos mudança. Ah, vamos ver. Deu 253,56 o outro. Olha, 253,58. 0,02 de diferença. Margem de erro completamente. Não, não acho que o CAT6 deu 0,02 de melhoria, né? Mas, enfim. Lembrando, a gente tá tentando levar em consideração ao ping. O outro deu 20,28, né? O que o outro deu 20,81. Aí, já deu uma consideração aí a mais. Foi quase meio mega a menos, né? Enfim. Será que margem de erro? Talvez, né? Mas, enfim, né? Ainda se ficou acima do contratado. Aqui, 0,02 a mais. E aqui, 0,05 a menos. Já coloquei aqui tudo no parâmetro. Assim, se a gente levar em consideração, Download, Upload, né? Não tem diferença alguma, tá? Pelo menos a ping aqui no site não teve. Afinal, o CAT5e já é pra atender todas as minhas necessidades. Tanto que eles já vêm na minha própria internet. Porque eles dão cabo que é exatamente pra atender a necessidade contratada, né? Mas, enfim. Agora, vamos testar o ping na ZC. Bom, galera. Tô aqui na ZC. Pra fazer o teste de forma mais precisa possível, Eu vou pegar aqui um IP, tá? Então, não vai ter risco de eu entrar em outro servidor, né? Que poderia ter um ping diferente pra deixar o resultado mais preciso possível. Tá? Então, basicamente, eu só vou copiar o IP, tá? Tinha um servidor vazio. Como o CSGO precisa da Steam aberta, Eu, pelo menos, deixei no modo offline de amigos. Então, nenhum amigo consegue me mandar mensagem, né? O que acabaria não puxando a internet. Tá? E até abrir o próprio navegador aqui da própria Steam, né? Então, basicamente, a única coisa que eu preciso é do IP, tá? O outro até eu vou deletar o navegador da Steam pra não puxar nada. Puxar na internet pra gente ter o ping. Eu vou orientar o ping. Eu poderia me orientar o ping por dois fatores. Primeiro, o tab. E, segundo, o Net Underline Graphics. Nesse vídeo, a gente vai testar o do Net Underline Graphics. Porque o do Net Underline Graphics, pelo que eu já vi, os testes, né? Eu até tinha feito do Wi-Fi diferente. Eu tinha feito pelo tab. O do Net Underline Graphics parece ser mais preciso. Porque ele é mais variável. O outro, ele é muito fixo. O que, sei lá. Não parece dar tanta vericidade assim. Vamos pegar aqui qualquer coisa. Só selecionar qualquer arma. E vamos ver aqui o Net Underline Graphics. Olha. O ping tá em 20. Na GC. Lembrando, eu tô usando o Cat 6, tá? Esse aqui já é o Cat 6. Então, vamos lá. 20, 21. Vamos ver se ele vai se estabilizar em alguma coisa. Aparentemente, ele tá se estabilizando em 20. A gente sempre vai testar, né? Então, aparentemente, os ping tá em 20, 21. Como vocês podem ver. Então, será que podemos dar um veredito aí? O Cat 6 tem um ping de 20, 21. Será que o Cat 6 vai ser diferente? Lembrando, eu vou entrar novamente no mesmo servidor. Tá? Pra gente ver se teve diferença ou não. É, só vamos esperar mais alguns segundos. Ver se tem alguma variação, né? Bom que não tem, sei lá, tiroteio, né? Então, não teria nenhuma variação mesmo. É só por causa do servidor. E é isso. Aparentemente, é. 22 agora. É, mas vamos dar 20, 21. A maioria das coisas. Tá, beleza. Esse foi o resultado do Cat 6. Agora, vamos ver o resultado do Cat 5e. Beleza, galera. Acaba o Cat 5e devidamente colocado. Vamos ver aqui. Deixa eu só citar aqui o pop filter. Pra não... Acabou caindo um pouquinho. Enfim. Será que a gente cai na mesma posição? Acho que não, não. Acho que a posição não interfere em nada. Bom. Vamos lá. Cat 5e. Vamos ver o ping. O ping já está em 21, 22. Né? É... Aparentemente... O ping está um pouquinho maior. Não, já voltou pra 20. É. Porque a gente não tinha visto 20 até então, né? Que é 20, 21. Vamos... Tem que esperar alguns segundos pra ver se estabiliza ou algo do gênero. Lembrando, é o mesmo servidor que eu tinha entrado no antes. Eu só copiei o IP. Então, fica mais fácil. Olha, 23, hein? Teve uma estabilidade aí, né? Até então, não tinha chegado no 23 de ping até então. 22. Olha, pelo que eu estou notando, nesses pequenos segundos, o Cat 5e tem uma pequena estabilidade no ping, ó. Você nota que o 23, ele está mais constante. 24 agora, ó. Não tinha batido 23 uma única vez no Cat 6. 26 agora. Caraca. 25. É, olha. Pelo que eu estou notando, o Cat 5e, ele tem uma diferença. Vocês. Ele tem uma estabilidade melhor no ping. 26, cara. De ping. Ah, vai falar. Nossa, 26 é tipo alto. Não, não estou falando isso. Mas tipo, quanto menor, a teoria é melhor. Né? A gente batia, ó. A gente batia muito constante 20 e 21. E agora a gente está notando que o ping está diferente, de fato. 25, 26. Ele bateu um momento 20, né? 21. Mas você nota que a constância do ping, ele é um pouquinho pior. É, então agora eu vou só esperar mais um segundo, mas aparentemente eu vou encerrar. Mas o ping na GC do Cat 6 foi menor. Né? Incontestável. 27 de ping, ó. Cara, o maior que tinha batido foi 23 e foi por um momento no Cat 6. O mais estável lá foi 20 e 21, 20 e 21, 20 e 21. É, 26, 27. Agora está bem estável. Acho que não tem nada a ver por causa da posição. Porque basicamente a posição não interfere nada no servidor. É, de fato é isso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos testar na Valve. Será que tem alguma diferença no servidor da Valve e tal? É, vamos fazer a diferença agora. Bom galera, é o seguinte, estamos aqui no servidor, tá? Eu estou usando o Cat 6 e vamos ver o ping que está no servidor aqui da Valve. Bom, o Cat 6, o ping está em 25. Aqui já pelo navegador, né? 24, chegou a 25. Deixa eu colocar aqui mais ou menos. Ah não, não, se não tampa. Parece que não tampasse. Tá, está em 24. Por enquanto está estabilizando bastante em 23, 24. Lembra que eu estou usando o Cat 6, tá? Aparentemente agora estabilizou bastante em 23 de ping. Só, deixa eu só diminuir o volume aqui que está complicada a situação, né? Tem muita gente falando. 23. Lembrando que eu, para fazer esse teste aqui do servidor da Valve, eu chamei um amigo meu para ele ficar nesse servidor até eu poder jogar. Então a gente, mais ou menos aqui, eu acho que eu vou dar um veredito normal. Só mais alguns segundos, mas aparentemente está em 23. 23, o ping do Cat 6 está bem estável em 23. Aqui, vocês podem ver. Está bem estável. Tá, 23, ó, não sai. Eu acho que eu vou considerar esse o padrão. 23 mesmo. Então, beleza, agora eu vou trocar de cabo o Cat 5e. E bora fazer o teste também. Bom, galera, mesmo servidor. E vamos ver se o ping, de fato, teve melhoria ou não, né? Lembra que no Cat 6 o ping ficou bem estável em 23. 5e. Vamos lá. Bom, atualmente o ping está em 24. 23 também. A gente tem que esperar um tempo para ficar bem estável. Eu sei que no início também diminuiu bastante. Será que vai ficar acima dos 23? Vamos ver, né? Já estamos em 24, 23. Lembrando o mesmo servidor, né? Que eu loguei. É. Deixa eu ver. Está bem estável em 23 também. 24, 23. E está dando umas pequenas osciladas por 23, 24, mais ou menos. Acho que no servidor da Valve, aparentemente o Cat 5e por 6, está bem estável mesmo. Tipo, nas EC, a gente sentiu uma diferença um pouco maior, né? Já em servidor da Valve. Está bem equilibrado em 23, sim. Aparentemente, acho que a gente já pode levar em consideração que o fato, o resultado mesmo, deu 23. Lendo os resultados. Aqui eu vou para a base de novo. Vamos ver, 24. E tal. 25. Nossa, quando eu aumentei... Caraca, que isso? 29! Tipo, só... Tipo, andei um pouquinho, mas... Aumentou bastante. 32? É, parece que está oscilando. É, está dando uma pequena oscilada o Cat 6. Não, o Cat 6 não. 5e, né? Pronto, é errado. É tanto cabo. 34 agora. Interessante. É. Parece que agora, no início do round, deu um oscilada bastante. Até de 10 de ping. É, eu vou dizer que... Mais ou menos, entre 23 e 36 o ping tal da Valve. É. O que é engraçado, nessa região que eu estava, no exato momento, estava dando 36, 37. É, 36 e 37 agora, né? Só que, no 6, tinha dado 23, bem cravado. Independente se eu estava jogando ou não. Então, é... O resultado curioso. E vamos ver, agora, o resultado. Bom, galera. Finalizando o teste, né? A gente tem alguns resultados. E os resultados são interessantes, né? Que eu vou explicar aqui tudo pra vocês. Bom, no speed test, a gente teve, basicamente, empate, né? E margem de erro, não teve mais mudança nenhuma, entre o Cat 5 e o Cat 6. Então, quer dizer que, na velocidade que você vai ter na internet, não vai ter mudança alguma, né? Por exemplo, o ping, que eu estava entre o servidor deles, pro ping normal, 8. Em ambos os testes. Então, não mudou nada. Em downloading, também, diferença irrisória, margem de erro também, né? Então, beleza, o download não mudou. O upload, eu achei um pouquinho grande a diferença. Mas, ainda a diferença é bem pouca, tá? É pouca diferença. 0.5 de upload a mais. O que é engraçado, nem o Cat 6 ganhou. Na verdade, quem ganhou foi o Cat 5e. O que, na teoria, não faria sentido. Mas, tipo, a diferença também, além de ser pouca, pode considerar margem de erro. Então, o que está a questão do speed test? Tudo, margem de erro e empate técnico. Então, de fato, o Cat 6, por exemplo, não tem diferença. Pra navegação da internet, etc. Mas, e aí? A estabilidade do jogo e tal, né? Então, a gente testou o mesmo servidor em duas plataformas diferentes. Tanto na Valve, quanto na CC. E a gente notou que o Cat 6, ambos os resultados ganharam. Porque a estabilidade era melhor no Cat 6. Então, por exemplo, no servidor da Valve, o Cat 5e ficou entre 23. Ficou bem cravado em 23. Só que, no momento lá que estava jogando, chegou a 36 de pink. Então, tem uma diferença entre estabilidade em 23 a 36 no servidor da Valve. Enquanto, no servidor da Valve com o Cat 6, ficou em 23 cravadão. Então, isso aí. Raramente, às vezes, dava uma pequena subir. Eu acho que teve uma vez, subiu para 27, mas depois caiu para 23. Por muito tempo, até na parte de jogando, que no Cat 5e acabou tendo uma estabilidade. Ficou em 23 cravado. Então, o Cat 6, nesse caso, acabou ganhando. Por ter mais estabilidade. E na CC também, né? Na CC, o Cat 5e ficou entre 20 a 26 de ping. Sendo que, por maioria do tempo, ficou entre 23 para cima. Então, foi mais ou menos esse o ping no Cat 5e. Enquanto, no Cat 6, ficou entre 20 a 22. Sendo que foi 22 em apenas uma pequena fração de segundo. E aí, a maioria do ping foi o quê? Na CC, 20 a 21. 20 a 21. Então, na CC também, o Cat 6 ficou mais estável. Ficava entre 20 e 21. Por um momento, chegou a 22. Enquanto, no outro, às vezes, chegou um momento a 20, mas ficava entre 23 a 26. Vai dizer, a diferença é pouca? É. Mas, de fato, o cabo tem mais estabilidade, sim. Nas conexões e muitas outras coisas. Tanto que, até eu fiz o upgrade. É um upgrade barato, assim. Eu comprei exatamente de 1,5m. 14 reais. E você vai lá, tem uma estabilidade melhor. Então, resultado final. Tipo, o Cat 5e para o 6, em questão de internet, não interfere em nada. Você pode continuar o Cat 5e. Que, de fato, a navegação na internet, YouTube e outras coisas, nada. Só que, no CSGO, o Cat 6, ele mostrou estabilidade maior. Você até consegue pegar os pings iguais. Mas, o Cat 6, em momentos, o ping ficou mais estável. Então, quer dizer que, às vezes, o ping não subia tanto. O Cat 6, ele ficava bem menor, às vezes. Tanto que, ele batia, às vezes, um resultado menor. Mas, pelo menos, ele ficava mais estável. Então, é uma sugestão, né? Se você tem um cabo Cat 5e e você quer um ping que ele fique mais estável. Ele não vai baixar seu ping, tá? Tanto que, nos resultados, os pings, não teve um que ficou um mais baixo que o outro. Sempre, ele, às vezes, puxava para o mesmo ping. Por exemplo, na GC, em ambos, chegaram ao mínimo de 20. Na Valve, também, ambos chegaram a 23. Só que, a máxima que ele já chegou, o Cat 6 não deixava, tá? O Cat 6, ele ficava um pouquinho, subindo um pouco mais, tá? Então, em ping, ele não vai diminuir, tá? O Cat 6, só que ele vai ficar mais estável. Então, por exemplo, se o seu ping mínimo do CSGO é 23, ele vai ficar mais cravado em 23 do que o 5e. Então, o FPS não vai variar tanto quanto o 6. Então, isso é bom. Então, sei lá, eu acho o investimento barato. Tipo, sei lá, você pagar 14 reais em um cabo. Se você, é claro, não tiver o modem, tipo, do outro lado da casa, né? Por exemplo, o meu modem fica exatamente aqui, o PC aqui. Um metro de distância, comprei um de um metro e meio, pronto. 14 reais, eu tenho um ping bem mais estável. Então, pra mim, vale a pena. Depende se pra você vale a pena o investimento. Então, é basicamente uma coisa a se pensar que poderia ser melhor. Mas, assim, como a gente viu, em testes práticos, internet, nem nada, não tem diferença. Mas, a estabilidade do ping. O que vocês acharam do teste? Deixem nos comentários, aqui embaixo, né? De sugestões que eu poderia fazer de frente. E de temas de vídeos que eu poderia fazer melhor aqui no CSGO. Mas é isso, espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se eu gostei. E desliguei aqui o canal pra pedir outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho